A PPP já está com o contrato assinado, a empresa não recebeu ainda nenhum centavo porque ela está concluindo os projetos para começar a realizar seu trabalho. Esse valor é ao longo dos 30 anos dentro de um escopo de trabalho enorme que contempla reforma, ampliação, modernização, construção de novas escolas, além da gestão de serviços que hoje já são terceirizados por várias empresas, por contratos terceiros. Por exemplo, zeladoria, vigilância, portaria. Isso tudo encontra-se num único escopo, num modelo de gestão muito mais eficiente porque é um modelo exatamente por eficiência. Se a empresa não atender naquilo que está estabelecido no contrato, ela perde no faturamento dela. E aí eu quero falar para você, Nova Alimenta, que está assistindo, hoje na escola municipal você tem um diretor de escola que está preocupado que a maçaneta está quebrada, que a lâmpada está queimada e que tem que fazer uma licitação para trocar isso. Quando ele deveria estar preocupado com a educação do seu filho. Através da PPP nós vamos ter uma empresa que assume essa responsabilidade e que se a maçaneta não for trocada, a lâmpada não for trocada no prazo estabelecido, estabelecido de 24 ou de 48 horas no contrato, ela perde no faturamento dela. Com, mais do que isso, um verificador independente, um terceiro que acompanha e monitora isso para garantir a efetividade. E aí, sabe esse diretor da escola do seu filho? Ele vai poder preocupar com o desenvolvimento pedagógico dele. Vai poder preocupar se o professor está ensinando português direito, matemática direito, e se o seu filho está desenvolvendo. E não mais virar síndico de prédio, síndico de escola, que não é esse o papel. Esse é um dos exemplos de uma PPP que traz soluções de um alto investimento aportado pela concessionária que será diluído e ela vai receber isso ao longo de 30 anos. Eu tive a oportunidade de ser vice-prefeito e agora prefeito. No meu mandato de vice-prefeito, eu acompanhei o sofrimento que foi para reformar e ampliar e construir novas escolas. Das 29 unidades educacionais, na época 28 unidades educacionais na escola, três ou quatro foram reformadas. E hoje a gente sabe que a necessidade de melhoria da infraestrutura da nossa educação é grande. O que nós estamos fazendo é garantindo que, através de uma concessão, em que um contrato, quem venceu essa concessão, tem que aportar um alto valor, já no início, para, num prazo curto de dois anos, poder reformar, ampliar, construir as novas escolas. E esse alto investimento, ela vai receber diluído ao longo dos 30 anos. Incluído o quê? O custo de manutenção desses 30 anos, para garantir que esse alto padrão permaneça durante esse período. Esse estudo prevê a ampliação da nossa rede com o crescimento da população. É um estudo complexo e profundo e que vai resolver, de fato, um dos gargalos da nossa educação, que é a infraestrutura, e que vai trazer melhorias ainda melhor na educação dos nossos filhos.